Roda aí, parado não, vamos nós. E aí Juninho, João Danica aqui, Campinas, São Paulo, mano. Tava torcendo por você, meu camarada. Pela primeira vez eu achei que a gente ia ter um motoboy representando grande até o final, mas pô, não deu, né mano? Mas é isso aí, negócio de voltar pras pistas, entrar no corredor com cuidado e quem sabe ano que vem a gente não tem um outro motoboy representando aí, né mano? Vai saber, vai saber. Então Juninho, de volta à realidade. Pra quem não me conhece, eu sou o Rick, motoboy mais conhecido de Portugal. Desde quando começou a edição do BBB 2024, eu fiquei muito feliz pelo Juninho estar participando, principalmente por estar representando uma classe de motoboy, que muitas vezes é desvalorizada aqui fora. Eu sou motoboy há mais de 6 anos, sei muito bem como é que tá na rua todos os dias, pegando sol, chuva, frio. Torci muito pra você ganhar, saiba que você não estava sozinho desde quando entrou no programa, mas infelizmente não foi dessa vez. Espero que você consiga ter muito sucesso depois dessa sua nova trajetória dentro do BBB, que consiga trazer grandes frutos e tenha muita resiliência. e aproveite muito a sua vida, tanto com a sua família quanto com a sua filha. Grande abraço, Juninho. Tchau, tchau, Ana Clara. Abraço. Tchau, galera. Que legal. Que máximo, né? Massa, massa, massa. É bota, Cida. Essa galera, com certeza, eles entendem o que eu passei, né? Porque, pô, você sai de motoboy pra entrar no Big Brother, ficar famoso assim do nada e tal, e aí, tipo, você tenta não pensar nas coisas. Eu tentei o tempo inteiro me desligar lá dentro do mundo aqui fora. Mas é difícil. É difícil, é difícil. Mas não estar com celular pra mim foi muito bom. Não mexer no celular, esqueci de celular e tal. Mas, assim, foi... Me entreguei, me entreguei. Acho que tentei acelerar demais em algum momento. Aí, na hora que eu fiz uma curva ali, de repente a moto saiu, a roda é traseira. Mas tudo bem, tudo bem. Quem sabe no ano que vem alguém vai lá e pilota melhor do que eu. Eu toso pra que isso aconteça. É isso, acontece. Não dá pra gente pilotar. Pilotar. Eu ia falar alguma coisa, mas eu não sou muito boa. Eu tô muito preocupada, Janinho, porque me pediram pra pedir um charme pra tocar, pra você me ensinar a dançar charme. Entendi. Já puxaram agora um alfa. É, então, eu não sei fazer. Não, mas esse, não sei. É um crininho mais tranquilo. Não tem um passe aqui, aquele assim? Um, dois, um, dois. Aí tu vira e faz assim. Aí faz um, dois, um negócio assim. Olha, eu não sei, mas tem um mais tranquilo. Tem um mais tranquilo aqui, assim. Ó, um, dois. Reboladinha pra marcação. Eita, eita, eita. E volta e roda. Ah, esse eu sei, hein? Parou. Nesse ritmo. Um, passinho leve. Dois, não precisa esticar muito a perna, não. Próximo bloco. Três, e volta. Pera, uva, maçã, morango, juninho. Um, dois, três, e um comprando especial, hein, gente? Aguardem. Aguardem o próximo bloco. Caraca, eu tô muito dançarina. E aqui, rodinha. Rodinha. Agora já tô do craque, ó. Parou.